Tá devagar, hein, fera? Tá precisando treinar mais, hein? Vai uma mãozinha aí? Ah, apelar pro poder não vale, né? Com você não tem poder que salve o Thierry. Dança do Vencedor. É o puro swing e simpatia. Já cansou? Tem muita coisa pra fazer hoje ainda. Ah, você é louco, Sonic. Não dá pra te acompanhar, não. E isso é porque vocês não viram o que ele faz no filme. Dá uma olhada. O Sonic, você já sabe, é rápido como os atletas mais velozes do mundo. Mas você sabia que ele também arrasa no snowboard? É, olha aí. E ele também tem algumas características típicas dos atletas. É confiante, competitivo, adora um desafio. Ah, e se nas últimas Olimpíadas a gente viu a consagração dos esportes radicais, que tal esse aí do Sonic? O surf no avião. E com um amigo novo, né? Demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Deus. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Novos amigos pra enfrentar velhos inimigos. O papai tá com um bigodinho novo. E esse bigodão? Curti, hein? Tira isso. Deu gatilho. Desculpa. Aqui é time Sonic. Pra sempre. É bom mesmo. Porque dessa vez vamos precisar de toda a ajuda que tivermos. Você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. E, Sonic, já deu pra ver que é um filmaço pra toda a família, hein? Cheio de efeitos, coisa fina. É Sonic 2, o filme, a partir do dia 7 de abril, exclusivamente nos cinemas. E é pra isso que servem os heróis, né, Sonic? No esporte, nos filmes, na vida. Pra servir de inspiração pra gente. Me inspirei em você. Pega essa agora. Me deu até a vontade de jogar um videogame, saudade do Sonic. Na sexta-feira, a Superliga Feminina conheceu o seu último semifinalista. E foi num jogo...